Assembleia Legislativa do Rio confronta a decisão da justiça. Deputados revogam prisão do presidente da casa, Jorge Pisciani, e de outros dois parlamentares suspeitos de corrupção. Do lado de fora, tumulto. Polícia usa falas de borracha contra manifestantes. Quadrilha rouba três toneladas de dinamite no interior de São Paulo. Aluno detido depois de depredar universidade particular em São Paulo vai responder em liberdade. Câmara dos Deputados tem quase 100 apartamentos funcionais abandonados e paga mais de 600 mil reais por mês de auxílio moradia. O retrato da subutilização da mão de obra no Brasil. Para o IBGE, são quase 27 milhões de desempregados. Gente que trabalha menos do que gostaria ou que não procura emprego. Acidente aéreo mata quatro pessoas e destroços caem no quintal de uma das famílias mais ricas da Inglaterra. Presidente do Zimbábue aparece em público pela primeira vez depois de intervenção militar. Chefe da máfia italiana morre aos 87 anos em hospital para presos. Banco Central alerta sobre o risco de investir em moeda virtual como o Bitcoin. Campanha estimula a adoção de crianças acima de sete anos. Sempre eu orava e pedia um pai e uma mãe para Deus. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha roubou três toneladas de dinamite de uma distribuidora de explosivos no interior de São Paulo. Para se ter uma ideia do perigo, o carregamento poderia implodir dez estádios de futebol. E uma quadrilha usou o dinamite para explodir o cofre de um posto de gasolina em São Paulo. Foi o segundo ataque com explosivos no mesmo local em duas semanas. Um aluno de apenas oito anos de idade desmaiou de fome numa escola pública do Distrito Federal. Ele e outras crianças moram longe, ficam muito tempo fora de casa e só recebem como lanche suco e biscoitos. Quase cem apartamentos que deveriam ser ocupados por deputados federais, que não são de Brasília, estão abandonados, sem conservação. Enquanto isso, a Câmara paga com o nosso dinheiro uma ajuda de moradia para 30% dos parlamentares. Por 39 votos a favor e 19 contra, a Assembleia do Rio de Janeiro decidiu revogar a prisão do presidente da casa, Jorge Pisciani, e dos deputados Paulo Melo e Edson Albertacci, todos do PMDB. Os três foram presos por ordem da Justiça Federal, acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Também hoje, o desembargador federal Abel Gomes determinou o bloqueio de contas e o sequestro de bens de 13 pessoas e 33 empresas investigadas na Operação Cadeia Velha. A ordem atinge ativos financeiros, bens móveis e imóveis, incluindo veículos, embarcações e até aeronaves. Há exatamente um ano, o Brasil se assustou ao ver o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ser preso por chefiar um gigantesco esquema de corrupção. De lá para cá, as denúncias se agravaram e Cabral já tem hoje mais anos de condenação do que de idade. O governo federal anunciou a liberação de 7 bilhões e meio de reais do orçamento da União. O dinheiro será usado para gastos dos ministérios e pagamento de emendas parlamentares. Morreu hoje na Itália, aos 87 anos, Salvatore Totò Riina. Ele foi o chefão mais temido da máfia siciliana. Pelo menos 100 bombeiros combatem, neste momento, um grande incêndio no edifício em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A morte de um bebê por infecção generalizada causou comoção em cariacica no Espírito Santo e quase se tornou uma tragédia ainda maior. É que o pai chegou a ser preso por suspeita de que tivesse abusado do próprio filho. A Polícia Militar do Espírito Santo disse que uma perícia preliminar da Polícia Civil apontou sinais de espancamento seguido de morte. E que os policiais agiram corretamente. E olha, não falta mais nada, hein? Um estudante teve um ataque de fúria e depredou uma Universidade de São Paulo com um taco de beisebol. Houve pânico entre os estudantes e as aulas foram suspensas. Em instantes, mão de obra de quase 27 milhões de brasileiros é subutilizada. Estudo mostra que 80% dos usuários de cartões de lojas estão inadimplentes. A gente volta já, já. Um ator negro foi espancado dentro de um terminal de ônibus em São Paulo depois de sofrer uma tentativa de assalto. O jovem acusa os seguranças do local de racismo. O Brasil tem quase 27 milhões de desempregados, trabalhadores subutilizados. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O ministro Edson Fachin decidiu levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal o pedido do presidente Michel Temer para não desmembrar os inquéritos em que ele é investigado por organização criminosa e obstrução de justiça. Os advogados do presidente Temer alegam que o desmembramento prejudica a defesa. Se o pedido for aceito, os inquéritos voltam para o Supremo e só serão retomados no fim do mandato dele. E veja a seguir. Investimento em moedas virtuais é alvo de alerta de risco do Banco Central. Justiça de São Paulo lança campanha para incentivar a dação de crianças com mais de 7 anos. Você vai ver já, já. Olha, o Banco Central divulgou um alerta sobre transações com bitcoins, moeda virtual que tem ganho cada vez mais adeptos. Segundo o banco, o bitcoin não é controlado por nenhuma autoridade monetária e, por isso, não tem garantia de conversão para moedas em espécie. Oferecido para facilitar as compras e fidelizar o cliente, o cartão de crédito de loja pode virar um problemal. Segundo o SPC Brasil, 80% dos usuários desses cartões estão com o nome sujo. As imagens de satélite mostram um corredor de umidade no norte, nordeste e em parte do centro-oeste. No sábado, uma frente fria se forma na altura do Uruguai e avança rapidamente pela costa do sul do Brasil, provocando chuva no Paraná e em Santa Catarina. No sudeste, a chegada dessa frente fria no fim da tarde deixa o tempo instável. No norte de São Paulo e no centro-norte brasileiro, as chuvas serão intensas e volumosas. O sol predomina somente em algumas áreas do nordeste e em boa parte do sul do país. A temperatura chega aos 30 graus na capital paulista. No domingo, a máxima cai para 23 e o começo da semana será instável. No Rio de Janeiro, calorão de 38 graus. Em Porto Alegre, a previsão é de chuva, com temperatura que chega aos 27 graus. Um temporal atingiu ontem quatro cidades do norte gaúcho. Uma das mais afetadas foi Soledade, onde o Vendaval danificou 300 casas e destelhou quatro escolas. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade. Pelo menos quatro pessoas morreram num acidente que envolveu um avião e um helicóptero no Reino Unido. Os destroços caíram no terreno da mansão de uma das famílias mais ricas do país. Uma brasileira de 49 anos foi morta em Roma na última terça-feira. A vítima, identificada como Norma Maria Moreira da Silva, foi encontrada seminua e com sinais de violência. Um morador de rua foi detido como suspeito. Na Venezuela, um dos principais opositores do governo fugiu da prisão domiciliar. Uma campanha em São Paulo tenta desmistificar uma ideia bem brasileira. A de que é mais fácil e melhor adotar bebês em vez de crianças com mais idade ou adolescentes. O esforço já começou a dar resultado e as famílias que ganharam novos filhos comprovam que idade é o que menos importa. E se você quiser participar da campanha ou apenas conhecer as crianças e os adolescentes que esperam uma família, acesse este site. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.